Independente da questão do julgamento no STF, a questão da sua execução penal, da questão da sua progressão de pena. Até sexta-feira, a sua defesa tem que apresentar um posicionamento em relação à questão do regime semiaberto. O que a sua defesa vai dizer, o que o senhor vai dizer nesse posicionamento à justiça do caso, a doutora Caroline Legas? Vou dizer o que eu já disse. Eu não estou aqui para trocar a minha dignidade pela minha liberdade. Veja, quem precisa de progressão é quem foi condenado culpado, confesso que foi culpado, então ele aceita uma progressão da pena. Eu não quero progressão da pena, eu quero a minha inocência. A invenção do triplex é um escárnio. Aliás, a invenção do triplex é o mesmo jornalista canalha que fez a matéria da Isto É essa semana. Eu mesmo. Ou seja, então eu não posso, não posso admitir, sabe, quem roubou já fez a sua delação. Muitos que roubaram fizeram a delação, ficaram com metade do que roubaram, estão vivendo muito bem da vida. Como eu não roubei, como eu não cometi crime, como eu não cometi nenhum ilícito, eu não quero favor, não quero pena. Eu quero a minha inocência. É a única coisa que eu aceito é a minha inocência. Vai demorar 50 anos? Vai. A minha bisneta vai um dia ouvir uma sentença de que o bisavô dela era um homem de bem, era honesto e que não devia nada para a justiça. É isso que eu quero.